Fala galerinha do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yook Plays E dessa vez galera, estamos aqui com um convidado especial Que na verdade é a segunda vez que ele aparece aqui no canal Se apresenta aí convidado Olá você ligado aqui no canal Yook Plays Meu nome é Randa e sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, a gente não está gravando em Multiplay Porque a minha net caiu Aí tipo, o cara foi obrigado a vir na minha casa Tá? Pra gente gravar isso Mas enfim, né? A gente vai estar fazendo aqui um jogo de turno Não está com Facecam Pelo motivo de... Eu devo ter excluído o programa que eu usava pra fazer Facecam Eu já gravei outras vezes jogos de terror e já achei uma tigela Uhul, são 10, beleza? Mas eu já gravei outros jogos de terror que eu acabei não mandando aí pro canal Porque tem ficado muito ruim, muito lag, etc Que era no meu outro computador Mas enfim, agora como esse computador é melhor Vamos estar gravando nele Hoje a gente está jogando o jogo Slank Tubs Que ele é um jogo que vai acabar com a sua infância provavelmente Porque... Se você curtir o Teletubs, né? Até que dava medo um pouco, mas eu gostava E meio que... Isso daqui vai fazer com que você chore Lembrando dele Lala? Por que você está morta, Lala? Deve ser porque alguém matou ela, né? Talvez Ou será que ela se matou? Sei lá, ela cortou os próprios olhos Cortou o pulso e... Passou gelatina de morango no corpo Deve ser morrido de morte morrido Também Pode ser Eu estou ouvindo mais de um passo Eu acho que eu estava ficando é louco Já vou avisando, galera, para vocês que eu sou um cagão, beleza? Então não esperem muito de mim aqui Eu vou estar também dando uma bela de uma resumida No YouTube do vídeo Quem... Porque o... O Yuki, o Yuki O Yuki sou eu, né? Prazer O Randa vai gravar Ele jogando também, beleza? Então eu vou colocar aí a parte de nós dois jogando E... Caraca, velho Que matagal estranho Eu não me lembro de ser assim, lá Eu curti... Ser um teletubbies deve ser da hora, né, cara? Não Mas pensa Você tem uma TV Você não quer perder o seu programa favorito Você tem uma TV na barriga, velho Que não precisa ligar em nada Na verdade, você não tem anos Isso é uma coisa que eu percebi que eles não têm Eita, poxa Eu também posso, mano? O que você acha que o meu computador do outro Parou de queimou Tá mais cheio de vírus Brinques, tá, galera? Eu não faço isso, tá? Eu não faço isso Eu nunca fiz isso Nunca... Nunca brinquei Tá? Que merda E aí, Wallace Você já fez isso? Auto amor Pode ser Chama do jeito que você quiser Não Não queira Que isso? Que troço é aquele, velho? Eu li que auto amor é saudável Saudável? É Que porca é esse? Parece um biscoito Eu também já li que não é pra ter vergonha de auto amor Porque... É uma coisa comum Todo homem faz Mas e as mulheres, cara? Eu li também que elas fazem tanto quanto os homens E também a gente não falou Uou Nossa, nunca mais cansa na mão de uma menina Não, peraí Cansa tu sim Nossa, velho Isso ficou meio... Isso foi meio nojento, né? Não Estranho Apareceu um bicho na minha frente aqui, velho Que cisse Essas árvores estão meio estranhas Tudo nesse jogo é estranho Até a sensibilidade do mouse é estranha Se eu virar com tudo Já tô lá na frente já, ó Já tô... Eu acho que eu tô indo até errado já Eita, poxa Sei, 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 sei Não, não, não Esse bicho continuou atrás de mim? Saiu Agora sim Vamos ver se ele tá atrás de mim Não, não Sai, vai Ah, eu vi a mão dele Que cristinho de merda foi ele Eu juro que eu vi a mão dele, velho Nossa, o cara é uma imagem eu estava tentando trocar uou tá eu meio que tomei um susto porque o bicho estava do meu lado mas enfim vamo continuar andando eu não conheço ele, não vi mais não vou mais virar para trás também não posso mais ficar me enfiando em buracos estranhos que merda O que é aquele Teletubbies roxo? É o... Calma. Jinkwik. Jinkwik? Cara, esse jogo tem alguma história? Tem. Qual? Teletubbies satan. Não, não é. Sei lá. Tá, eu acho que minha lanterna tá apagando. Ah não, tá não. Ah, dá pra fazer uma balada. Chega. Agora, vamos deixar ligado. Enfim. Esse bicho ainda tá atrás de mim. Vou chamar a atenção dele. Não, obrigado. Quero chamar a atenção dele não. Ahn... Tá aqui uma montanha. Vem de ficar aí só falando do Teletubbies. Ai! Vem de ficar só falando que ele não vai ter bala. Eu não sei onde seus merda de potinho estão. Deve ser por isso que o jogo é de terror escuro. E você tem que ir apesar de perder a pôr de dia. Mas vai ficar meio sem graça. Mas enfim. Nossa, essas armas é meio estranhas. Não tem raiz, velho. Elas não tem raiz. Olha, nenhuma. Tá, achei a estrada. Vamos seguir a estrada. Tá, uma estrada mesmo. Por que eu sou um Teletubbies branco? Eu não sei. E por que eu tenho uma lanterna? Se eu tenho uma pança com uma TV, por que eu simplesmente ligar a TV em um canal com uma... Clor muito clara e pronto, acabou. Esse é o novo aplicativo lanterna. Não, mas eu tô segura na lanterna. Dá pra ver meu dedo. A não ser que a minha barriga tenha criado mão. Então, acho que pra cá eu ainda não fui. Então, eu acho que eu fui sim, porque já acabou ali. Eu não sei mais pra onde eu tenho que ir. A gente já achou o corpo de um dos Teletubbies. Coitadinho dos Teletubbies. E minha mãe acabou de gritar com a minha irmã, porque minha irmã tá tomando banho. Ela tá me chamando lá no banheiro. Essa menina é chata pra caramba. Enfim. Então, acho que o bicho desistiu de mim. Esse bicho não gosta mais de mim. Ai! Minha mamãe, ele gosta de mim. Sai, você gosta de mim. Sai, você gosta, você gosta. Eu até desliguei a minha perna. Não, não, chegou. Vou te parar. Vou, vai. Deixa eu dar um abraço nele. Morri? Morri. Voltamos, galera. E dessa vez é o Randa que está jogando. E vamos ver no que vai dar aí, né? Vamos ver se ele é corajoso. Tá? Essa é a segunda vez que a gente tá gravando. E da primeira vez não está... Ele não foi muito corajoso, hein, Randa? Cara, o que foi? Foi? Um pouquinho. Calma aí. Eu vou soltar uma parte do corajoso dele. Assombração. Assombração. Bom, galera, vocês viram aí o corajoso do Randa, beleza? Então agora vamos ver como ele vai agir nesse segundo vídeo. Agora eu já sei das paradas, porque o senhor já tem um. Opa, fera. E agora se falta ele lá pegar, aí o... O Timkey vai lá estar te esperando. Timkey, o Winky. Timkey, o Winky. Eu já ouvi esse nome. Timkey, o Winky. Não, o Timkey, o Winky, o que eu já ouvi esse nome? Que cozinho, né, meu? Tá. Fala a boca. Você vai achar mais porque eu sei o que eu falo. É? Olha pra trás. Não. Por quê? Porque eu tô com a mão. Aí você tá sentado fazendo com a trolau mal? Achei mais um. Mano, porque de acho que tem um monte de tigela no chão. Não sei. Não sei. Esse jogo dá mais medo pelo barulho. Esse jogo dá mais medo pelo barulho. Não sei. Por isso que eu queria jogar sem fog. Não, mas eu ia jogar com os dois. Eu sei. Se fosse uma entrega gostosana de fogo de Yara, eu aceitaria. Você não sabe o que é. Não. Tá. Fala pra sua edição. Colocar. Edição. Edição não. Produção. Epa, publicão. Produção, coloca aí a foto dessa mina aí. Fala o nome de novo. Pra minha produção. Liara. 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 Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Flawless victory. Fight. Fight.